Bom dia, bom dia meus amigos, vamos lá, nossa banquinha chegou a 18 dólares e 50, vamos aí, já tem vídeo novo aí para vocês, agradecer a todos aí pelos comentários, pelos likes, se puder dar aquela moral, divulgar o canal, deixar seu comentário, se inscrever, vai estar ajudando muito, e hoje a gente vai aqui tentar fazer mais 10% dessa banca, aqui já montando aqui, permitir igualdade, 0.35, vamos ver aqui, a gente tem que fazer, vamos lá, 10%, 18, 50, mais 10%, 20 dólares e 35 é a nossa meta de hoje, é a nossa meta galera, lembrando, viu que está dando ruim, muda de cima, ou para, depois tenta recuperar novamente, aqui eu vou fazer martigalho até uns 11 dólares, mais ou menos, entendeu, meu limite ali, 11, 12, 12 dólares eu paro, não fiz o dono de maluco e vou que eu vou, mas é isso galera, deu ruim, para, depois tenta de novo, mas, se eu fizer vai dar bom, vai dar bom e a gente vai bater essa meta aí, beleza, olha o que eu ia fazendo, daí está aqui, o que eu estou fazendo, botei no jump, tem um índice de volatilidade, tem de 10 de 1 segundo, tem de 10 de 1 segundo, eu estou fazendo no jump, 10 ticks, house and fall, stake de 35, beleza, vamos ver, ele está muito lá embaixo, vamos ver aqui embaixo no chat como que ele está, ela está indo buscar lá embaixo, pode ser dele subir, beleza, não pode ficar aquelas doideiras, em cima ou embaixo, em cima ou embaixo, em cima ou embaixo, não, olha lá, está dando um pico para baixo, o gigantesco e sobe, olha, vai dar um para baixo e você vai para cima, olha, ele vai dar um para baixo e vai subir, 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 viu, quando dá esses picos assim não é tão bom entrar não, entendeu, falei para vocês, um para baixo e um para cima, um para baixo e um para cima, um para baixo e um para cima, então às vezes é bom o que você faz, atualiza a página, se ele ficar tipo assim, olha, para baixo, para cima, e se você ver o que ele está tentando buscar aqui em cima, você espera ele dar um pico para baixo e sai para cima, porque como ele está um para baixo e um para cima, se ele romper lá em cima, olha, igual dá um esporradão em cima, ele pode subir, que não vai romper para baixo, porque ele deu um pico muito forte para cima, olha, ele vai dar um para baixo e vai dar um para cima, olha, agora ele vem de vez, agora só seria subir direto, olha, deixa aquele pico gigantesco para cima, uma coisa que ele não fez, uma coisa que ele não fez, um em e um lois, um em e um lois, um para baixo, olha, olha só se ele dá um pico muito gigantesco para cima ou forra direto para cima, entendeu, olha, agora tinha que vir um para baixo, justamente, então vamos lá, dois um em, e isso botando entrada de 35 centavos, olha o que ele fez aqui, galera, então aqui agora espera o que, espera um pouquinho, para você ver a direção que ele vai tomar, porque olha a queda que ele teve, entendeu, é tipo se você tivesse saído para baixo aqui, mesmo que ele subisse, não ia romper a barreira, que a barreira estava lá em cima, a queda dele foi muito brusca, depois você vai me dizer se o áudio está saindo legal para vocês aí, a gente tem que fechar com 20 dólares e 35, disparou, foi buscar lá em cima, olha, direto para baixo, ele vai dar um pico agora para cima, olha, para cima, agora vamos ver se ele vai dar aquela bolinha vermelha para baixo, direto, olha, já rompeu lá em cima, nossa senhora, aí é bom, aí é bom, papai agradece, só não sobe direto, isso aí, vambora, mais um para a conta, agora, 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 agora que ele tem que ir, não vai para baixo não, agora ele deu muito ali embaixo, aí não vai romper, olha, é o que eu falei para vocês, olha, não vai romper, não vai, só se eu tivesse pego aqui, mais para frente, olha, não sei se dá para vocês ouvirem, olha, o meu cachorro adora brincar com garrafa pet, ele está igual um fantasma lá embaixo arrastando garrafa, era para esperar ele dar um pico para baixo, olha, porque aí eu peguei ele subindo, olha, vai descer, vai, desce, desce, filhão, isso, olha, isso aí, isso aí, recuperamos, nossa senhora, agora os cachorros latindo, tem uns sete cachorros, galera, sete, posto eles aí também nos shorts do YouTube, sou apaixonado no meu cachorro, é, um amor muito sincero, você pode brigar com eles, não dá dois minutos e já está ali, olhando, brincando, vai que vai, deixa ele dar um pico para cima, vamos ver a direção que ele quer tomar, para cima, eu vou sair para baixo, só que ainda saiu atrasado, a gente tem que pegar para baixo isso, isso aí, mais para baixo de novo, olha o que eu falei, só se ele subir muito, ele romper, entendeu, estamos chegando, hein, galera, nossa meta é 20 dólares e 35, vamos pegar mais uma aí, nós bate a meta, com menos de 10 minutos, vamos ver, aqui ele foi buscar muito lá embaixo, olha, um para cima e um para baixo, é o que eu falei, olha, agora foi buscar lá em cima, olha, vai dar para cima, agora tem que descer, isso, vai cair, isso, não pode fazer isso que ele fez agora, disparou, aí ele tinha que dar aquele pico gigantesco para baixo, não fez, ele deu um forte para baixo, buscou lá em cima depois, vamos esperar, acho que 7 minutinhos, galera, se você não tiver sua conta na Adelio, tem o link aí, você pode abrir a conta, não paga nada, você treina na conta demonstração, treina bastante, tem várias operações aí que dá para fazer, aí, pô, vou botar aqui 10 dólares e vou fazer um teste, bota sua meta aí por dia, eu botei 10%, bota 5, 3 da tua panca, o que for, entendeu, dá para ganhar sim, perde também se você der mole, perde também, não pode dar mole, não pode agora ele querer subir aqui, então tem que ir, espera, sai na boa, entendeu, então está aí, ó galera, a meta foi batida, 20 dólares e 36, aí, nossa meta era 20 e 35, meta foi batida, um dólin a mais, mas foi batida a meta, correto, foi batida a meta, aí você me diz, olha, faz mais uma entrada, vai fazer um momento sonhal, nossa meta está batida, e aí, faça ou não faça, faça ou não faça, vamos fazer um para baixo para ver, agora ele vai, e aí, te congelou aqui, galera, só que eu já vi que a gente não vai pegar, ó, já vi que a gente não vai pegar, fazemos aqui, tá, ó, deu ruim, por quê, vamos atualizar, deu ruim, vamos ver, congelou, ué, 20 e 35, então a gente vai ter que agora, é só um centavinho, pô, lembrando para vocês, o dinheiro que eu botei aqui, que não vai comprometer o orçamento, galera, se for comprometer o orçamento, não bota, treina na conta demonstração, entendeu, vai, treina, 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 depois vocês botam um dinheirinho, entendeu, depois botam um dinheirinho, buscou ali em cima de novo, safado, então tá aí, ó, recuperamos aqui, agora sim, ó, 20 dólares e 67, na banca que a gente tinha que fechar com 20 dólares e 35, fiz um momento zoião, congelou ali, a gente perdeu, mas já recuperamos e passamos da nossa meta, entendeu, então é isso aí, galera, forte abraço a vocês, obrigado pelos comentários, pelos likes, dá aquela força aí para o canal, beleza, vamos junto, fui!